É isso que eu ia falar. Até porque, Ala, o que eu percebo é que, principalmente com a categoria da R3 Cup, o nível dos pilotos está elevando muito, muito rapidamente. Ou seja, brevemente a gente vai ter inúmeros pilotos rápidos, muito rápidos. E as disputas tendem a ficar cada vez mais acirradas. Porque esses pilotos da R3, daqui a pouco vão estar andando de 600 cilindradas e daqui a pouco, muito em breve, vão estar andando de 1.000 cilindradas. E é uma coisa quando tem um piloto, dois ou três, andando no limite, no fio da navalha. Agora, quando tiver 10, 15, 20 pilotos andando no fio da navalha, aí sim o autódromo vai precisar comportar, vai precisar ter muito mais segurança do que tem hoje. Eu achei muito legal isso que tu falou agora, com relação a estipular um prazo, dar uma meta e fazer com que os organizadores, as pessoas que detêm o poder da mão, se cocem para fazer alguma coisa. Muito bem salientado, Mutex. É o seguinte, essa conta aí não é nem do Tucano, desse pessoal que está assumindo a CBM agora. Mas a gente já falou isso aqui várias vezes, há muito a CBM deixa a motovelocidade carente. Então, eu fico muito feliz e até, de certa forma, tranquilo, pelo fato de o Alan estar por trás disso. Isso, Tucano, eu te peço desculpa que, de maneira alguma, é direcionado a tua pessoa, até porque eu sei das tuas intenções, eu sei que você está aí junto com as outras pessoas, com o Sampaio, para justamente tentar mudar isso. Mas a gente que corre há bastante tempo já, eu sou contemporâneo do Alan, comecei um pouquinho depois dele, a gente já sofreu muito com a CBM. E eu acho imprescindível esse comentário que o Alan fez, porque a gente hoje é completamente carente. A gente é órfão de tudo na motovelocidade. Então, a gente está precisando de uma pessoa que tenha esse tipo de gestão, que tenha esse tipo de objetividade que o Alan tem. Então, eu te fiz uma pergunta a respeito do... Tu explanou muito bem do sentido técnico, do circuito, do sentido de segurança, mas é nítido que existe um conflito entre a motovelocidade e o automobilismo no Brasil. E quem vai prevalecer é sempre o automobilismo, e a gente sabe disso, até pela parte financeira, enfim. Então, eu acho que a gente tem que sair desse campo dos sonhos e cair para a realidade. Fazer o que o Alan fez. O que é que eu tenho para trabalhar? Eu tenho para trabalhar isso, então, isso eu quero fazer o melhor. Então, eu acho que é isso que a motovelocidade brasileira está precisando. Entendeu? Hoje, a R3 já é uma categoria sedimentada. É uma categoria que é a coqueluche, que eu sempre brinco da motovelocidade do Brasil. É a categoria que tem um segundo estágio. Que hoje o piloto do Brasil, nós corrimos no Brasil sem ter perspectiva nenhuma. Ou comprava uma vaga lá fora, ou não tinha como correr lá fora. E o Alan veio e quebrou esse paradigma. Entendeu? Hoje os pilotos se dedicam. Por quê? Porque tem uma chance de correr lá fora. Só que a gente, nas categorias de alta cilindrada, eu falo das 600 de média e da 1000 de alta, a gente está carente. Então, se não fosse o superbike que a gente tem que ficar à mercê de certo, desmandos que acontecem às vezes, a gente não tem um campeonato brasileiro. Entendeu? Então, Doc, eu queria que você me complementasse. Eu acho que foi a palavra que o Pablo queria falar, e eu só não quis te interromper, Pablito. Sim. É que realmente existe um déficit. Exato. Existe um gap. Existe um gap muito grande, de aí uns 5, 6, 7 anos, em que nada aconteceu. Entende? Então, o que falta é aquilo exato, cara. O que o Alan falou, plano. Isso. Um planejamento futuro. Não dá para voltar no tempo, mas vamos começar daqui, começar a estipular datas, regras. O brasileiro é avesso a regras, em posições de limites, essas coisas. Mas talvez se a gente começar a pensar um pouco mais num planejamento futuro para o esporte, a gente consiga atingir objetivos que são inimagináveis hoje. Para a gente, hoje, é inimaginável que se destrua o café para fazer uma área de escape. Agora, bota aí 500 pessoas que correm de moto, 600, falando, poxa, dá para jogar esse muro um pouquinho para trás, porque senão eu vou morrer naquele muro ali. Entendeu? Talvez a voz seja maior, a forma de chegar. Não é, ah, tira o café. Não, ninguém vai tirar o café. Até porque, Doc, essa traseira, já tu trouxe só o café como exemplo. É um exemplo, né? Não foi só moto que teve acidente fatal. Não, claro. E carro também. Então, cara, isso aí é um assunto que dá para debater bastante mais.